Oi pessoal, o Inside Xbox está começando e hoje a gente vai falar de um dos maiores lançamentos do ano. Sim, pois é galera, The Witcher 3 finalmente foi lançado, mas calma aí que antes de falar do jogo a gente vai falar de um evento de Halo que a Microsoft fez especialmente para os fãs aqui do Brasil. Foi bem legal, veio gente de São Paulo, do Rio, de Minas, do Paraná, enfim, foi uma festa muitíssimo divertida e claro, a gente estava lá acompanhando de perto. Então galera, eu estou aqui em um lugar super legal em São Paulo, onde a Microsoft preparou esse super evento de Halo, mas ó, é só para fãs mesmo. Só que o lance é que a Microsoft meio que guardou um segredinho, não explicou bem o que estava acontecendo e agora eu vou perguntar para a galera se eles têm alguma ideia do que está esperando eles lá em cima. Tudo bem? Tudo bem. Você é super fã de Halo? Super, super fã de Halo. Super fã, você sabe o que está acontecendo aqui? Ah, acho que é um evento, tem uma suspeita aqui. Você acha que é um evento? Ah, é que eu pensei que era uma balada, aí eu entrei, entendeu? Acho que é um evento de Halo, eu acho. Mas sabe o que vai acontecer? Tem alguma ideia? Não, estou muito ansioso para ver o que é. Então tá, então espera, hein? Ah, com certeza, vou esperar. Obrigado. Obrigada. Hein? Mari Tudo. Você já sabe meu nome? Não sei, sou seu fã. Obrigada. E você é fã de Halo também? Sou. E você sabe o que está acontecendo aqui? Sei, um evento de Halo. Mas o que vai ter esse evento, você sabe? Não, não faço nem ideia. Nem ideia? Nem ideia. Mas você está ansioso? Estou, com certeza. Então pode guardar essa ansiedade aí que vai valer a pena, hein? Beleza. E aí, você é fã de Halo? É, sou. Você é fã de Halo? Sim, adoro, adoro, adoro. E você sabe o que está acontecendo aqui? Ah, acho que é um bootcamp, né? A gente está querendo conhecer, estou esperando por novidades, sabe? Quem sabe tem uma surpresa interessante para nós aqui. Mas você não tem a menor ideia do que é essa surpresa? Não, ainda não. Estou aqui para descobrir, né? Então tá bom, então vamos descobrir junto aí daqui a pouco. Sensacional. Beleza, obrigada. Então galera, parece que o pessoal está meio perdido, não sabem o que está acontecendo, ninguém sabe qual é a surpresa que a Microsoft está preparando, mas ó, eu acho que tem alguém aqui que sabe o que está rolando. Eu encontrei aqui, opa. Oi? Você é fã de Halo? Eu sou. E você sabe o que está acontecendo aqui hoje? Eu sei. Você sabe? Não me conta, por favor. Não posso contar. Ué, por que não? Por que não, é segredo. Ah, é segredo. Daqui a pouco a gente conta. Então tá bom, galera, daqui a pouquinho a gente conta para vocês o que é esse evento todo. Vem, posição 3. Aqui, pode sentar. Rápido, 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 rápido. Larga do celular, moleque. Então gente, olha que legal. Agora de fato a gente vai explicar o que está acontecendo aqui. Então são vários times divididos por cores e a gente tem várias etapas. A etapa que está rolando aqui no palco agora é uma etapa de quiz. Então cada time está vindo aqui responder uma pergunta sobre o universo do Halo. Quem será que ganhou? Amanda se arrasou ali em cima. Deu orgulho de ver uma mulher ali em cima representando. Cara, você joga Halo faz tempo? Sim, faz muito tempo. Eu conheci o Halo quando eu tinha 6 anos de idade. O meu pai trouxe o jogo. Aí quando eu joguei, foi a paixão à primeira vista. Nossa, fantástico, fantástico. É isso aí, gente. As meninas aí. Girl Power. Uh! Galera, essa etapa agora os grupos têm que decifrar uma mensagem secreta dentro de um envelope que receberam. Vamos dar uma olhada nos grupos. Uma série de letras e aí vocês precisam montar... Cara, tá fácil? Tá. Tem. Tem ideia do que que é? Ainda não. Vamos ver outro grupo. E aí, tá difícil? Tá muito difícil. Calma, a gente acabou de conversar, na verdade. É mentira. Não tá difícil. Tá. Tá meio difícil. É, galera. Tava bem difícil, mas dois grupos conseguiram e eles vão levar pra casa esse moletom aqui na versão feminina e esse verde aqui na versão masculina. Valeu a pena ou não valeu, Thais? Nossa, é demais. Bom, até agora tudo que vocês viram foram competições culturais, né? Pra saber quem que manjava de fato sobre a série. Só que o papo ficou sério agora. O negócio veio pro jogo com um detalhe. Cada equipe trouxe um representante e o vencedor vai levar o Xbox One pra casa. Eu tô ganhando! Olhou errado! Bom, o campeonato de Halo rolou lá em cima e você tá vendo esse monte de marmanjo que jogou aqui. Você quer saber quem ganhou? O nosso amigo aqui de 15 anos. Meu querido, quanto tempo de jogo você tem? Ó, eu comecei a jogar Halo em outubro de 2012, quando eu ganhei o Xbox, aí eu comecei a jogar Halo. Mas é, tem muita gente que já joga mais tempo e eu acabei ganhando. E o nosso querido aqui ganhou um Xbox One branco, edição especial do Master Chief Collection. E a galera da equipe deles, esse foi um exclusivaço que eu tô levando embora pra casa. E agora eu vou ter a grande chance da noite de sortear o último console do evento. Edição especial, branco, lindo, maravilhoso, incrível. Vamos ver quem eu vou levar pra casa, então? Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Quem será o grande vencedor da noite? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma menina! É uma menina! É uma menina! A vencedora, ainda que vai levar um console pra casa, é a Débora Martins. Vem cá, Débora, vem cá, vem cá. Vem cá, Débora, vem cá. Vai levar uma edição especial do console, do Xbox One, do Master Chief Collection. Ela tá um pouco nervosa agora. Posso me meter aqui? Porque eu entreguei pra ela o moletom hoje. Eu entreguei o moletom que eu tava usando, eu entreguei pra ela. Foi o que ela levou pra casa e dei sorte, agora ganhou o console. Como é que tá? Tá feliz? Tá demais? Tá incrível? Tô tremendo, não sei o que falar. Esse evento aqui que a Microsoft montou pra gente foi sensacional. Nenhuma outra empresa fez um negócio desse pros fãs da marca. E pros fãs de um jogo desse que tá, meu, é uma tradição pra quem tem desde o primeiro Xbox. Isso aqui é uma marca pra quem tem Xbox. Vocês viram que rolaram várias coisas bacanas, né? Distribuição de prêmio a rodo aí, algumas informações bacanas que o Renato soltou. Mas a minha dúvida é a seguinte, qual foi o saldo do evento? Cara, foi muito legal. A gente ficou muito feliz que a galera curtiu tudo que a gente fez aqui. Desde as brincadeiras mais básicas, com perguntas fáceis. Até aquelas que rolaram um pouquinho de esforço aí pra conseguir chegar nos nossos enigmas. Mas, cara, foi fantástico receber o feedback positivo. Que, meu, todo mundo entendeu que, meu, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E que a gente tá no caminho certo. Então, cara, que venham os próximos. A gente quer fazer muito mais vezes. E vamos aí. Venham junto com a gente. É isso aí. Agora guardar a Halo 5. E agora é hora do nosso tutorial lindo e maravilhoso. Hoje a gente vai mostrar um aplicativo que complementa as funções do Xbox One e do Xbox 360. Gente, o grande lance do Smart Glass é que ele te permite acessar várias das funções da dashboard, mesmo que o console esteja desligado. Por exemplo, dá pra tu ver a tua lista de amigos e trocar mensagens com o pessoal diretamente pelo aplicativo. E, de fato, é o jeito mais simples e prático de fazer isso. Porque fica bem mais fácil de digitar. Tu consegue acessar a tua timeline e ver o que o pessoal tá jogando. E, ó, dá pra configurar as marcações de jogos e apps da Dash, ver as tuas conquistas em detalhes e comparar o teu desempenho com os dos seus amigos. Assistir aos seus clipes de jogos, usar o celular ou tablet como controle remoto da televisão e até comprar e mandar o console fazer download remotamente. É uma mão na roda. E, gente, o Smart Glass é um aplicativo gratuito que funciona tanto pra celulares quanto pra tablets. E tem versões pra Windows Phone, iOS e Android. Então, não tem desculpa. Bom, e aproveitando esse momento tutorial do programa, eu vou dar uma dica pra galera que tá jogando The Old Blood. Principalmente pra quem curte caçar conquistas. Assim como no The New Order, tem um esqueminha pra destravar o Wolfenstein 3D dentro do jogo. Em cada fase do Old Blood, você precisa encontrar uma cama e elas ficam bem escondidas, então tem que procurar. Quando você achar, chega perto dela e aperta X pra abrir o estágio secreto. Tem um em cada fase e tem uma conquista pra cada estágio secreto. E pra nossa felicidade, principalmente eu e a Mari. A E3 tá batendo na porta e vários anúncios tão pipocando por aí. Inclusive o primeiro deles, quem fez com a Ubisoft. A empresa francesa revelou o mais novo episódio da série Assassin's Creed, chamado Syndicate. De todos os capítulos, esse é o que se passa no período mais moderno da história, a Revolução Industrial. A aventura rola na Londres vitoriana durante 1868. Por conta desse período de inovações, a Ubisoft resolveu incluir melhorias no arsenal do jogador. A principal delas é um arpão que facilita as escaladas pelo cenário. Aliás, tem muita estreia nesse jogo. Pela primeira vez, veremos carruagens e barcos a vapor. E veja só, teremos dois protagonistas no jogo, os irmãos Jacob e Eve Frye. Como padrão da série, algumas figuras históricas farão aparições. Por ora, sabe-se que o escritor Charles Dickens e o naturalista Charles Darwin estarão nessa lista de participações. E duas informações importantes sobre Assassin's Creed Syndicate. O jogo será focado na experiência solo, ou seja, não vai haver nenhum tipo de modo multiplayer. E esse episódio não será lançado para o Xbox 360, apenas para o Xbox One. E ó, tudo bem que esse jogo só sai para o Xbox One. Mas é muito importante lembrar que os jogadores de Xbox 360 ainda têm muito o que aproveitar com a série Assassin's Creed. A dica de hoje vai para o pessoal que comprou recentemente o Xbox 360 e ainda não conhece a série Assassin's Creed. Na verdade, são três dicas de uma vez. Embora a saga tenha outros excelentes jogos, em nossa opinião, o ápice continua sendo a trilogia formada por Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Esse arco de narrativa começou em 2009, com o lançamento de Assassin's Creed 2. O jogo é ambientado na Itália renascentista durante o final do século XV e no início do XVI. No controle do jovem e imaturo protagonista, Ezio Auditore da Firenze. Certamente o mais impactante já criado pela Ubisoft, você explora cidades como Florença e Veneza, e conta com o auxílio de ninguém menos do que Leonardo da Vinci, que embora surja como um jovem inventor, já evidencia a sua genialidade durante as criações que desenvolve para o protagonista. Em Assassin's Creed Brotherhood, que se passa durante o século XVI, a Ubisoft introduz uma novidade. A chance de recrutar assassinos para lutar ao lado de Ezio. A ideia é fortalecer a Irmandade, daí o título do jogo, né? Para encarar a família Borja em terras romanas. Entre as localidades, está um dos momentos mais épicos de toda a saga, o Vaticano. O arco de Ezio Auditore se fecha já com o protagonista na casa dos 50 anos de idade, e reverenciado como um dos maiores mestres da Irmandade dos Assassinos, na região da Constantinopla, ainda no século XVI. Como a trilogia pedia um final apoteótico, a Ubisoft trouxe de volta o protagonista original da série, chamado Altair. É justamente aqui que você descobre a grandiosidade do personagem e a sua importância para os acontecimentos da série. Outra dica essencial para quem é novato em 360 é um jogo que vai fazer cinco anos agora em maio. Numa cidadezinha pacata, os moradores viveram momentos de terror por conta da chegada de um escritor que estava em crise. Estou falando de Alan Wake, um jogo que marcou época no Xbox 360 e que se tornou um clássico do console. Desenvolvido pela Remedy, a mesma galera que criou Max Payne e que atualmente trabalha no promissor Quantum Break, o jogo te coloca na pele do escritor Alan Wake. Passando por uma crise que o impede de terminar seu próximo best-seller, o cara resolve passar férias com a esposa na tranquila cidade interiorana Bright Falls. Só que ali o caldo engrossa. O que deveria ser uma nova lua de mel se transforma num pesadelo de proporções catastróficas. Sua mulher desaparece, enquanto Alan Wake desperta uma semana depois sem a menor noção de como foi parar a milhas de distância da cidade. No percurso de volta, passa a vivenciar situações que fazem parte de um manuscrito assinado por... ele mesmo. Acusado de ter matado a própria esposa, ele precisa descobrir o que realmente está acontecendo. E numa jornada que questiona a sanidade mental do protagonista, você encara uma força sobrenatural que toma posse não apenas de pessoas, mas também de corvos e objetos, como latas, cercas e até carros. O grande diferencial do jogo, que possui visão em terceira pessoa, é que a sua principal arma é a luz. E é com ela, seja utilizando uma lanterna ou postes pelo caminho, que você enfraquece e derrota as entidades. Embora não se enquadre no gênero de horror de sobrevivência, prepare-se para alguns momentos de tensão e muitos sustos. O desenrolar da história coloca o jogador numa encruzilhada. Será que o escritor teve alguma relação com o desaparecimento da esposa? Ele enlouqueceu? Que entidade sobrenatural é essa? O que afinal se passa em Bright Falls? Bom, aí você precisa jogar para descobrir as respostas. E lembrando que Alan Wake recebeu duas expansões em DLC, que é The Signal e The Writer. E olha só que interessante, no mesmo dia em que a Microsoft lançou o Alan Wake, a Rockstar lançou o incrível e maravilhoso Red Dead Redemption. Só que dele a gente fala no próximo programa, né? Agora a gente vai falar de dois mega lançamentos do Xbox One. Começando com Project Cars. Nelson, você está jogando? O que você está achando do jogo? Eu estou adorando para variar porque eu amo jogo de corrida, mas é bom deixar aqui um registro. O jogo não é feito para iniciantes. Na verdade ele é para um público mais hardcore, que curte de fato o realismo, embora você consiga tornar o jogo mais fácil. Tem alguns ajustes ali para tentar tornar a experiência mais atraente para quem está começando. Mas assim, é um jogo para hardcore. Mas isso tem a ver com a produtora? Tem, total. Na verdade essa produtora chama Slightly Mad Studios, ela fica no Reino Unido. E o portfólio desses caras é só de jogo de corrida. Então assim, quem acompanha o gênero já sabia o que ia vir pela frente. Então não se surpreenda. O jogo de fato é para um público mais restrito. Só para piloto mesmo. De fato. Já eu não me daria muito bem. O lance aqui é que não tem meio termo. Ou você dirige direito ou vai passar raiva. Aliás, a melhor dica que podemos te dar é a seguinte. Se você gosta muito de corrida e nunca investiu num volante, essa é a hora. Project Cars foi projetado com esse propósito. Mas se o espaço na sua casa não comporta, vai joystick mesmo. Faça os ajustes de acordo com a sua preferência e seja feliz. Aliás, ajuste é o que não falta nesse jogo. De detalhes gráficos, incluindo o comportamento da mudança climática, até a sensibilidade dos controles, você pode deixar a partida exatamente como preferir. Há inúmeras categorias disponíveis para avançar na carreira. Do kart, muito mais difícil do que parece, até os extremos carros protótipos, que exigem perícia extrema de pilotagem. É chocante notar como cada modelo muda drasticamente a maneira de pilotar. Você praticamente precisa reaprender a jogar toda vez que troca de categoria. Em termos visuais, o negócio é fantástico. Além dessa luz maravilhosa, você tem à disposição vários ângulos de câmera. Não só as tradicionais no capô ou voando na traseira, mas uma interna centralizada no carro e a mais impressionante dentro do capacete, com direito à limitação que isso causa. Agora, quando eu falei sobre investir no volante, considera também botar uma grana num home theater. Sério, se não der, pegue pelo menos um fone do capiroto desses que simulam cinco canais e tal. Isso porque o som desse jogo é um troço de outro mundo. É um absurdo. Chega a ser ridículo de tão impressionante. Eu queria soltar um palavrão para dizer quanto isso é bom. É, parece bom, tá lindo, mas realmente, como eu disse, não é pra mim. Eu, ó, pra corrida. Eu tô mais interessada num outro jogo, sabe? Ó. Sim, gente! Finalmente chegou a hora de falar de The Witcher 3. O jogo chegou um pouquinho antes aqui no Inside e a gente aproveitou pra fazer uma live lá no Twitch. Inclusive, se tu não viu, aproveita e vai lá no YouTube, que já tá upada lá, tranquilo, bonito, lindo, maravilhoso. Mas, ó, o que vocês estão achando do jogo? Cara, eu tô no comecinho, mas, nossa, eu tô achando muito legal. Eu tô adorando. É tudo aquilo que eu imaginava e um pouquinho além. Na verdade, eu já tô com umas 20 horas de partida, mas tem muito chão pela frente ainda. Principalmente porque o mapa desse jogo é colossal. Se o segundo jogo, no 360, era grande, isso aqui é descomunal. Você quer saber exatamente quanto? Mais de 130 km². Não vamos deixar passar ninguém que não tenha um passo. Tanto que algumas novidades foram inclusas pra facilitar um pouco a locomoção. Além de um cavalo, que você pode chamar a qualquer instante dando um assovio, existem pontos de viagem rápida e barcos que facilitam a ida e vinda pelo cenário. Wild Hunt fecha a trilogia do bruxo Get Out of the River. A parte boa, entretanto, é que você não precisa conhecer na dica de nada dos jogos passados pra curtir esse daqui. The Witcher 3 consegue ambientar os novos jogadores e não deixa ninguém perdido nos acontecimentos. A história, inclusive, é um dos pontos altos da partida. É o tipo de jogo pra se curtir com calma, porque tem muitos diálogos e inscrições que enriquecem a experiência do jogador. Eu recebi um relatório sobre um bruxo que apareceu em Pomar Branco. Sabia que era você procurando por mim. A estrutura das missões, mesclas principais relacionadas à história, com algumas centenas de secundárias, que servem de suporte aos acontecimentos, mas também expandem e garantem mais experiência para o protagonista. E experiência é algo que você vai precisar. Porque uma das novidades é a indicação do nível que você precisa estar para vencer determinados objetivos. Traduzindo, se você estiver no nível 5 e entrar numa missão com inimigos de nível 33, é morte na certa. Quer dizer, você vai morrer bastante de todo jeito, porque a dificuldade é sempre elevada. Embora nunca desonesta, mas num grau que te desafia a todo instante. Uma novidade bacana está na distribuição das suas habilidades. Caso se arrependa em algum momento, dá para refazer a escolha utilizando uma das incontáveis poções mágicas que você pode criar. O sistema de combate está mais fluido e preciso do que no jogo anterior, além de muito mais violento. Sangue e membros voando são uma constante aqui. Outra novidade bacana está no sistema de decisão durante certos diálogos. Não basta decidir, mas precisa decidir rápido. E é sempre bom lembrar que as suas escolhas alteram de fato o desenrolar da história. Nesse caso, influencia em conseguir um dos 36 finais possíveis. Você ouviu direito, são 36 finais no jogo. Mas até lá tem muito chão e muito bicho para enfrentar. De todos os tamanhos e de todos os tipos. Tem os que voam, tipo esse grifo imenso. Quanto os aquáticos e, claro, os essencialmente noturnos. E se alguém aí pensou no lobisomem, acertou em cheio. Já deu para notar que eu gostei demais do jogo, né? A CD Projekt entregou tudo o que prometeu e foi além. A dublagem em português, por exemplo, é magnífica. Pode parecer um detalhe, mas vozes ruins num jogo dessa magnitude seria um desastre. Acontece que os caras foram cuidadosos. E o resultado é espetacular. De algum modo, duvido que o convite do Imperador me mencionou. Além disso, tenho coisas a fazer em Caer Morhen. Lembra? É, eu lembro. Obrigado pela ajuda, Vesimir. Até breve. Meu Deus do céu. Depois de uma indicação como essa, não tem muito mais o que falar, né? Um esquema para casa jogar mesmo. E, ó, só lembrando que, gente, numa semana a gente aparece aqui na Tua Dash e na outra semana a gente faz transmissão lá no Twitch. O link está aqui na tela, então aproveita, acessa nosso canal, clica no coraçãozinho e acompanha o que a gente faz. E vale lembrar também que, assim, chegando E3, a gente vai fazer uma transmissão no Twitch falando sobre as nossas expectativas da E3, como que vai ser a cobertura do evento, o que que eu e a Mário vão estar achando, porque primeira vez da gente, né? Eu não sou veterano de guerra. É isso aí, gente. Beijo. Tchau. Tchau.